Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 5 de janeiro e eu gostaria de ler com vocês em Efésios, capítulo 3, verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. No verso 8, Paulo, então, nos falou da imensa riqueza de Cristo, das riquezas de Cristo. No verso 9, ele volta a falar do mistério de Cristo e como, pela graça de Deus, ele foi comissionado para evangelizar e falar desse mistério e também, no verso 9, para colocar luz nos olhos dos gentios para que eles possam ver esse mistério e essas riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Aqui no verso 10, ele está dizendo que os anjos, não vamos falar deles agora, mas as potestades e os principados, esses seres espirituais, percebem na igreja a sabedoria de Deus. E não só a sabedoria, mas a multiforme sabedoria de Deus. Aqui no livro de Efésios tem três coisas que são demonstradas pela igreja. A primeira é a grandeza do poder de Deus. Efésios 1, verso 19. E qual? A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo, utilizando energia, kratos, todas essas palavras no grego que falam do namis, de onde vem a palavra dinamite, que fala de grandeza de poder. Excelente grandeza, a força do seu poder. Tudo isso, ele fala que está em nós, sobre nós, sobre a igreja de Cristo Jesus. Sobre essa nova humanidade criada em Cristo Jesus. A outra coisa que encontramos aqui também é a grandeza da graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. O que Deus demonstra na igreja, então, as abundantes riquezas da sua graça? O poder de Deus, a graça de Deus. E, finalmente, no texto que a gente leu hoje, a multiforme sabedoria de Deus. Poder, graça, sabedoria. Poder com todos os sinônimos de poder, para mostrar que é um poder imenso. A verdade é um poder de resurrecção. Riqueza da graça. Então, ele vai também utilizar um vocabulário amplo para demonstrar essa riqueza da graça. E aqui ele vai utilizar a palavra multiforme, polipoikilos, em grego. E o que dá a beleza desse texto é essa palavra polipoikilos. Aqui na França, nós temos um... Aqui na Europa e em outros lugares do mundo, tem uma loja que a gente gosta muito de ir, que vende tudo só para casa. Eu gosto muito de coisas da cozinha, então eu sempre vou lá. E também tem uma hora em que eles vendem tapetes. Tapetes persas e outros tapetes sintéticos. E tapetes extremamente coloridos. Polipoikilos é um tapete persa. Feito com fios diferentes, de muitas cores diferentes. Ou então é aquela coroa de flores que eles faziam, e que ainda fazem aqui na Europa, por exemplo, para enfeitar túmulos, monumentos de guerras aqui da Europa. Ou então, também, é um buquê de flores. Com muitas flores, com flores diversas e variadas, de tamanhos e de cores diferentes. Polipoikilos. A sabedoria multiforme de Deus, polipoikilos, sabedoria de Deus, é vista pelos seres espirituais em você, em nós, na igreja. Polipoikilos, quando a gente vai encontrar no Antigo Testamento, na capa que o Jacó fez para o José no livro de Gênesis. Quando o Antigo Testamento foi traduzido pelo pessoal das setentas, eles traduziram aquela cor da capa do José como polipilos. Mas percebem que aqui a multiforme de sabedoria de Deus é poli, ou seja, multipla. Há muitas, muitas e muitas cores. Eu já falei nas meditações do ano passado que aqui na nossa igreja, a Igreja Batista da Costa Basca, que é uma igreja francesa, nós já contamos, quando teve o G7 em Biarritz, aqui no País Basco, nós contamos 26 nacionalidades diferentes na nossa igreja. Da Europa, da América do Sul, da América do Norte, da África e do Oriente Médio. E também da Oceania. 26 nacionalidades diferentes. E você vai encontrar em determinadas igrejas aqui na Europa 100 nacionalidades diferentes, como já foi o caso de uma certa igreja que eu conheci. Mas na sua igreja, talvez, você não vai encontrar nacionalidades diferentes, mas pessoas de cores diferentes e que vêm de áreas diferentes da sociedade. Setores da sociedade diferentes também. Multiforme sabedoria de Deus é expressada, é vista na igreja. A sabedoria de Deus extremamente colorida é vista na igreja de Cristo Jesus. E essa igreja é você. Você, seu irmão, sua irmã, aquelas pessoas com quem você convive no corpo de Cristo. é para dizer que a igreja é bela. Você é boa. Você é bonito. Você é bonita. A beleza colorida do Senhor está na sua vida. E isso é obra da graça de Deus. Que Deus te abençoe. E isso é obra da graça de Deus. E isso é obra da graça de Deus. E isso é obra da graça de Deus.